Aí eu tava na loja, cuidando do chulé, e me chega do nada, a danada da mulher, boa tarde sabido, trouxe esse satanás que desligou, pelejou e não ligou mais, vixe Maria, esse aqui tá só o pó, acho que tá na hora de tu comprar um melhor, eu não compro, porque eu não sei mexer, agora vou dizer, um negócio pra você, não é porque, cabelo desidratado, a roupa rasgada, e os dentes desbotados, se eu quiser, eu vou agora, comprar, vou lá na Zeny, compro outro celular, não senhora, isso não tem nada a ver, só estou, dando um conselho pra você, só estou dizendo pra tu comprar um melhor, tem nada a ver com dinheiro, amiga, tu tenha dó, você é um pobre fóbico e cabelo do safado, só porque tá com esse cabelo hidratado, você cale a boca, tu não entende da vida, me dê meu celular, ou seu filho e rapariga, Alguns dias depois, ela passou lá na loja, apontou pra mim, e me chamou de idiota, olha cabeludo, veja só o que comprei, um celular novo, paguei em 18 vezes, você disse que nunca, eu conseguiria, tudo bem que as parcelas, não estão em dia, mas eu nunca falei, que tu não conseguiria, você é probofóbico, não venha com putaria, pobre fóbico, essa palavra nem existe, eu hein, salve pro réu TMC Música Música